Olá, muito boa tarde, estamos chegando com o Plano de Jogo, um abraço a todo o estado do Rio Grande do Sul, que nos acompanha nessa sexta-feira de mais um dia de muito frio em todas as regiões do Rio Grande. Mas o Plano de Jogo chega muito quente, destacando as seguintes manchetes. Velejadores gaúchos disputam a última competição antes dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Etapa Sul do Circuito de Tênis Escolar e Universitário tem jogos até amanhã em Porto Alegre. Escola Martin Luther de Estrela conquista três títulos em competições internacionais de vôlei. Olha só, velejadores gaúchos disputam na França a última competição antes dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Confira. A equipe brasileira de vela se reúne pela última vez antes da Olimpíada. Até domingo, 12 dos 15 velejadores classificados para a Rio 2016 disputam a tradicional etapa da França, da Copa do Mundo de Vela. Entre elas estão as gaúchas Fernanda Oliveira e Ana Barbachan do Clube dos Jangadeiros, que competem na classe 470, e Samuel Albrecht e Ismael Isvan do Veleiros do Sul, na NACRA 17. Os brasileiros estão na fase final de treinamentos técnicos e definições de equipamentos. A etapa francesa vai reunir os principais favoritos, as medalhas olímpicas. É, maravilha. A etapa sul do circuito de tênis escolar e universitário tem jogos até amanhã aqui na capital. Os jogos ocorrem no Parque Esportivo da PUC com entrada franca. Os campeões ganham viagem para Barcelona. As partidas são pela categoria 12 anos no masculino e no feminino. Em Porto Alegre, a etapa este ano recebe, além de gaúchos, também atletas de Santa Catarina e do Paraná. Um dos destaques da chave masculina é João Schissel, do Colégio Novo Ateneu, de Curitiba. Ele é o número 2 do Brasil na categoria 12 anos. Qualquer aluno matriculado em uma instituição de ensino de rede pública ou privada pode jogar independentemente do nível de jogo. A etapa da categoria 14 anos está marcada para maio, entre os dias 4 e 7, em Porto Alegre. Muito bem, quero mandar um abraço para a Banda Biz. O pessoal da Banda Biz assiste todos os dias o plano de jogo, o Daniel Nazário, pai do Andres D'Alessandro. Que espetáculo, da Camille, do Matheus, esposo da Kelly. A Banda Biz de hoje vai estar em Alvorada, amanhã em Rolante e domingo em Canoas. Abraço, Daniel. Olha só, o Campeonato Cidadino de Futsal na Fronteira, Livramento Rivera e esse campeonato pega fogo. Começou com goleada. Acompanhe na reportagem da nossa grande parceira da Web TV Cidade 10. Quarenta clubes, oitocentos atletas e centenas de torcedores apaixonados. Estes são alguns dos números do Cidadino de Futsal de Livramento. Competição que há oito anos retornou ao calendário de eventos da fronteira e hoje é o grande atrativo esportivo para o público, substituindo o inativo futebol profissional. Desde então, a competição só cresce e mobiliza cada vez mais os desportistas e apaixonados pelo esporte de quadra. Com sua oitava edição na Força Livre, quinta na categoria Sub-18, segunda na Sub-15 e estreante a Série Prata, o campeonato começou na última segunda-feira, dia 25, com dois jogos e um bom público no ginásio do Irajá Atlético Clube. Nos dois jogos da Série Prata, que põe em disputa duas vagas na Série Ouro, o livramento goleou o jovem time dos galácticos por vinte a quatro. É, não jogamos sério, né? Faltou a seriedade, né? Faltou a... Mas tá bom, vamos seguir trabalhando. Na segunda partida, um confronto que reviveu a rivalidade Brasil e Uruguai. A ASAF, Associação Santanense de Futsal, começou vencendo o Eltanque de Rivera e chegou a abrir três gols de diferença. Mas os uruguaios viraram o placar no último minuto e venceram por cinco a quatro. Na sexta-feira, começa o campeonato na categoria Sub-18, que está na sua quinta edição e envolve dez clubes. E na segunda-feira, dia 2 de maio, inicia o Sub-15 com a participação de mais oito equipes. O calendário do futsal se estende até novembro, quando será conhecido o campeão da Série Ouro da Fronteira. Alô, Ribeira! Alô, Livramento! Web TV 10, que transmite a programação também da nossa TV e muito especialmente o plano de jogo. Olha que vozeirão, Dudu! Que louco são, né? Pena que eu não tenho o nome dele para mandar um grande abraço, mas prometo que na segunda eu mando vozeirão espetacular. Olha só, equipes de vôlei da escola Martin Luther de Estrela conquistam três títulos em competições internacionais. Te mete com eles, hein? Veja. Na última semana, os times de vôlei da Langiru, Martin Luther e Avats disputaram duas competições internacionais, levantando três taças. Os torneios fazem parte do planejamento da equipe estrelense para aprimorar o desenvolvimento das atletas de base. Na Argentina, foram dois títulos no torneio internacional de Belville. No Mirim, a equipe dirigida por Marlon Bon ficou com o caneco de forma invicta. No Infanto Juvenil, comandado por Rodrigo Rotter, o time perdeu uma partida na fase classificatória, mas depois venceu todos os jogos, sagrando-se campeão. Em Novo Hamburgo, no Festival Mercosul de Vôlei, quem levou a melhor foi o time infantil, que além do título, teve atletas escolhidos como destaques da competição. Porto Alegre receberá neste domingo a quarta etapa da temporada 2016 do Circuito Bradesco da Longevidade no Parque Marinha do Brasil. A prova de corrida de seis quilômetros inicia às 8h15 da manhã. A caminhada de três quilômetros começa às 9h15. A dupla de mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, Vinícius e Tom, estarão para a largada. Então, você vai ter um evento sensacional com Vinícius e com o Tom, que são a dupla dos Jogos do Rio 2016. Fica aí que a gente já volta, tá legal? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você já almoçou? Se já almoçou, parabéns. Se não almoçou, recomendo hoje um bom mocotó. Olha, vai que é um espetáculo. Olha só, em Santa Maria, um projeto ensina de graça um esporte olímpico a meninos e meninas de uma escola da Rede Estadual de Ensino. A partir dos seis anos de idade, eles dão os primeiros passos no esporte. A intenção, gente, é desenvolver futuros atletas e também cidadãos, estejam eles dentro ou fora dos tatames. Confere. A arte de usar os pés e as mãos através da mente. Uma técnica de combate sem armas para a defesa pessoal. Aqui na escola, o projeto Taekwondo Cidadão reúne cerca de 30 crianças, entre meninos e meninas, para aprender as técnicas dessa arte milenar, o Taekwondo. A missão de passar os primeiros passos da arte marcial é de Rejane, coordenadora do projeto e apaixonada pelo esporte. Eu trouxe o projeto há dois anos atrás para a escola com o intuito de ajudar os meus atletas na disciplina da escola. Tinha atletas totalmente desindisciplinados, né? Daí assim eu consegui ajudar. E era uma coisa, uma realização minha, né? Que eu queria trabalhar com o Taekwondo e achei que através de um projeto seria a forma mais fácil de dar continuidade ao meu... a minhas, vou dizer assim, os meus projetos, né? As minhas idealizações. As aulas na escola Marieta de Ambrósio são duas vezes por semana. O projeto é aberto para a comunidade e alunos que não estejam em horário de aula. Mas, para poder participar, não basta apenas ter vontade. É preciso dedicação, disciplina, boas notas e frequência escolar. Os alunos são regidos por um código de honra que ressalta cortesia, integridade e espírito domável. Os comandos para cada movimento são em coreano. E o som das palmas da professora direciona todos os passos dentro do tatame. As regras básicas do Taekwondo são... A primeira é que a gente não deve lutar fora do tatame. Por nossas lutas, nossos problemas, a gente resolve no tatame. Se a gente está fora do tatame, a gente resolve na conversa, porque a gente não pode haver essa intriga. A conversa é o primeiro meio. O segundo meio é falar com o nosso professor, porque não pode haver briga. O segundo, as segundas regras são a educação com os pais e na escola. As notas são cobradas no nosso projeto e no Taekwondo inteiro, não é só no projeto. Os equipamentos de proteção são essenciais para evitar lesões em função dos golpes. Então, eles têm o protetor de braço, de canela, né? Tem a proteção do pé, tem luvas, né? O capacete, o protetor genital e o protetor bucal. E o protetor de tórax, né? Que é onde vem a marcar dos pontos. João Ernesto é um exemplo de como a prática da arte marcial pode ser apaixonante. Há um ano no projeto, ele não troca o novo esporte por nada. Tu escolheu Taekwondo e não jogar futebol? Eu escolhi porque o Taekwondo é melhor do que ficar jogando uma bola lá fora só jogando. E ainda mais, Taekwondo eu posso jogar todos os dias, só que eu só posso fazer quando tenho, na verdade. Taekwondo é mais divertido? É muito mais divertido. O que funciona como ferramenta para disciplinar os alunos, também serve de inspiração para o futuro dos atletas. É o caso dos irmãos, Matheus e Gabriel. Ambos faixas pretas são considerados grandes promessas no mundo das lutas. Matheus e o Gabriel também são atletas de alto rendimento. Matheus é atleta de seleção brasileira, seleção gaúcha. E o Gabriel esse ano entrou como titular da seleção gaúcha também. Então ele vai disputar o brasileiro e a Copa do Brasil. Matheus tem 14 anos e desde os 7 mantém uma vida regrada e dedicada ao esporte. E apesar da pouca idade, já coleciona títulos. Porto Alegre Open, primeiro lugar cadete, até 65 quilos. Matheus, como atleta da seleção brasileira, o ano passado ele trouxe para nós o título de segundo lugar do sul-americano, medalha de prata, ele foi, participou do mundial de taekwondo, que foi na Coreia do Sul. Ficou em terceiro lugar no brasileiro, que foi em Londrina, no Paraná. Atletas em busca de resultados, dentro e fora dos tatames, através da disciplina e do esforço. Esse é o objetivo do projeto Taekwondo Cidadão em Santa Maria. Mais do que ensinar uma arte marcial, transformar por meio do esporte, futuros campeões da vida. Muito legal a reportagem, é legal mesmo, parabéns. Olha só, você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube, está aí na tela, você está conferindo. Tem também o horário alternativo, hoje, 9 horas da noite, tem plano de jogo. E amanhã, sábado, 2 da tarde, tem TVE Esportes. Então, a gente se encontra amanhã, 2 da tarde, no TVE Esportes. Um ótimo final de semana a todos, se agasalhem e curtam o frio com muita moderação. Tchau! 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 Tchau!